E aí galera, a gente tá aqui trocando uma ideia com vários youtubers aqui ó E bom, nós vamos sair aí, olhar as garotas Galera, a gente tá procurando uma balada pra encontrar umas garotas bonitas Eu quero um macho também, por favor, me dá um som Se a gente achar, se a gente achar o que? Tá, 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 tá Galera, agora eu tô muito estômago, ele também colocou as marcas, nós estamos procurando garotas Garotas Garotas, apareça no celular Eu vou te procurando macho Galera, o cara é fera no bolante O cara é fera na boleta Ah, bateu Melhor ideia, pê Aê Vamos aí Aê 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 Obrigado.